Fala povo, eu sou o Jean e vocês estão no Covil dos Jogos hoje para mais um vídeo de primeiras impressões, primeiras impressões do jogo Andromedas Edge, um jogo que eu conheci lá no Galápicos Spoiler Fest, como a gente fez alguns vídeos aí, né, em Essen, na Mosaicon, agora no Galápicos Spoiler Fest, esse não deu tempo de gravar lá no evento direto, ele tá gravando aqui no Covil mesmo, pra falar desse jogo que eu joguei lá e que me deixou uma ótima primeira impressão, mas isso eu falo daqui a pouquinho. Pra começar, quero falar pra você que tá nos acompanhando aí, deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário ao final do vídeo aí, falando o que você achou pra ajudar a gente, beleza? E além disso, o link tá na descrição e as vendas da Covilconto 2025 já estão abertas, então clica no link e garanta a sua vaga, pois são ingressos limitados. Agora, entrando aqui no Andromedas Edge, Andromedas Edge é um jogo gigantesco, é mais um jogo espacial, no estilo Eclipse, no estilo TI, Twilight Imperium, é um jogo relativamente nessa mesma temática, né, onde os jogadores, cada um é uma facção com poderes diferentes e até as suas naves ali, cada um tem um aprimoramento de nave, um módulo de nave diferente onde ele pode construir. E no jogo, você, a sua facção, você tá querendo se expandir ao longo dos planetas. O jogo, ele tem um tabuleiro modular no centro, onde você vai entrar os planetas, e além disso, ele tem uma área que é a nebulosa, né, pra você visitar essa nebulosa, você precisa de uma nave específica que você não começa com ela. Ela tem que ter uma tecnologia específica pra poder suportar essa nebulosa ali, né. E no jogo, você tá querendo se expandir, ele tem trilhas, né, as trilhas, até fiz uma colinha aqui, tá, gente, porque é muita coisa, são trilhas de ciência, indústria, comércio, civilização e supremacia, cada uma você avança de um jeito, duas delas você avança comprando os módulos específicos, outras duas também, outros dois módulos, que eles ficam na lateral esquerda e na lateral direita dessas trilhas, e a trilha de supremacia, você avança nela através de conflitos. Como um bom jogo de exploração espacial, onde você vai colocar suas naves em jogo, você vai ter conflitos com os outros jogadores. No jogo, basicamente, no seu turno, você ou envia as suas naves pro tabuleiro, que ele é uma locação de trabalhadores, onde os seus trabalhadores são as suas naves. Então, ou você pega uma nave que você tem no seu tabuleiro individual e coloca no tabuleiro, ou você recolhe as suas naves. Obviamente, parece simples, mas cada uma dessas duas coisas desencadeia várias outras. Quando você coloca uma nave no tabuleiro, a sua primeira nave tem que ser colocada num espaço, num planeta vazio, onde não tem nenhuma outra nave sua, obviamente, porque é a sua primeira, e nenhuma nave do inimigo. Então, a primeira nave que você colocar tem que ser dessa forma. A partir daí, nos seus próximos turnos, as naves que você mandar, elas precisam respeitar o alcance dela. Ou seja, se ela tem um alcance 1, ela vai poder ir somente adjacente àquela nave pré-enviada sua. Se ela tem um alcance 2, ela vai poder ir até 2 de distância de hexágonos, e assim sucessivamente. Então, você tem que ficar de olho na configuração da sua nave que você está enviando. Quando você envia uma nave, você vai realizar o efeito do local onde está. Geralmente, é coletar luas. Cada local começa com X luas, e aí você coleta essas luas, e essas luas vão te dar bônus. Essas luas vão ficar com você no seu tabuleiro individual, até você querer colocá-las nos módulos que você vai comprando, porque quando um módulo junta no outro, ele faz um circulozinho onde você pode colocar uma lua lá. Porque na fase, quando você recolhe as suas naves, você ganha bônus desses módulos, e aí se eles tiverem essa luazinha colocada lá, você vai ganhar o bônus da lua também. Além disso, você pode colocar a lua numa outra parte, que é quando você perde batalhas, você recebe certo benefício. E se tiver essa lua lá, ela fica até o resto do jogo, você sempre ganha o benefício dessa lua que você decidiu colocar lá. Então, basicamente, as luas são para isso, para ganhar recursos, e você passar a ganhar esse recurso novamente nos módulos, ou nas derrotas de batalhas. E, além disso, cada local vai ter uma ação, seja comprar módulos para você andar nas trilhas através desses módulos, seja aprimorar, reparar naves ou mesmo os módulos, porque quando você compra os módulos, eles podem vir com um tokenzinho de danificado, e aí você não consegue usar eles enquanto ele está danificado. E aí você tem um íconezinho de reparar, que você pode reparar módulo, reparar suas naves, ou se você não tem nada para fazer disso, você ganha ponto de vitória. Você também consegue colocar os seus... É como se fosse uma estrutura sua, uma base sua em jogo. Algumas já começam em jogo, mas você pode colocar também que ela vai reforçar o seu ataque quando você estiver lutando nela e adjacente, ela vai dar pontos de vitória. E, basicamente, é isso aí que vai acontecer ali nos planetas. Mas tem outras coisas que eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, porque é um vídeo de primeiras impressões, né? Mas o mais legal do jogo é que, além dos outros jogadores, ele tem os riders. Esses riders é como se fosse uma civilização que já estava ali. Então, sempre que você coloca miniaturas adjacentes a esses riders, esses riders vão andar para cima de você e tentar te atacar. E você tem riders de ranks, rank S, rank A, rank B, rank C. O rank S é o mais forte, vai ter uma habilidade muito mais foda, e eles vão entrando ali no tabuleiro de acordo com os eventos. Porque tem um tabuleirinho de evento, que ele vai andando quando chega em determinado lugar, esse evento, o evento vai acontecer. Então, tem como você, em determinado lugar, ver os eventos para poder manipular eles, etc. E é isso. O jogo, você ganha pontos andando nessas trilhas, batalhando. O combate dele é relativamente simples, tá? O combate dele é assim. Na ordem do turno, primeira coisa, no lugar que teve, que iniciou-se o combate, vamos supor, eu coloquei uma nave junto de outra nave. Então, ali vai se iniciar um combate daqui a pouco. Vou realizar a ação e etc., mas depois vai ter o combate. Na ordem do turno, ou seja, eu coloquei lá primeiro, começando comigo, eu posso escolher naves minhas que estão dentro do alcance daquele ponto para trazer junto ali. Por quê? Cada nave vai ser um dado. Você, no máximo, vai rolar seis dados no combate. Mas cada nave tem a quantidade de dados específicos, e quando você leva uma nave, essa nave vai aumentar um dado. Depois disso, os jogadores vão poder jogar cartas de diplomacia, que são as cartinhas azuis que você pega elas em algumas ações também. Essa carta de diplomacia pode, inclusive, encerrar o combate ali, que pode ser se render ou afastar o oponente. Tem várias cartinhas de diplomacia. Depois disso, a gente vai resolver o seu pool de dados, que aí você vai contar quantos naves você tem e fazer o seu pool de dados. Além disso, em ordem de turno, os jogadores podem escolher gastar energia, que é um tipo de recurso do jogo, que para cada energia gasta, você aumenta um dado, lembrando, no máximo, de seis dados. Após isso, você rola os dados. Você vai comparar dados. Seis com seis, cinco com cinco, quatro com quatro. A partir do momento que você não tem como defender mais, você perdeu o combate. Basicamente é isso. É parecido com o combate do Eclipse, por exemplo. Depois disso, resolve. O perdedor leva as navezinhas dele para a área de naves danificadas e fica ali. E é isso. O jogo vai acontecendo isso até determinado ponto de vitória e o jogo se encerra. Beleza? O que eu achei do jogo? Eu achei muito legal. Eu gosto muito desses jogos espaciais, esses jogos que levam horas para se jogar. O Andromedas Edge não é diferente. Ele tem até um modo curto que é chegar em 50 pontos de vitória e ainda assim é longo, mas aí você vai até 60, 70, você pode escolher os modos mais longos, mas eu recomendo você nas primeiras partidas jogar até 50 pontos. Que aí vai ser uma partidinha de duas horas, três horas ali, dependendo do AP da galera, né? Mas coloca aí três horas. Cinquenta pontos, três horas. Beleza? E o que eu achei legal nele? Que ele tem esses hiders que estão pelo mapa e você... É uma preocupação a mais. Porque você, além de se preocupar com seus oponentes querendo ir para os mesmos planetas que você, completar, construir certas coisas onde você já queria, você ainda tem que se preocupar com os hiders, que são incômodos. Porque eles são difíceis. Você pode perder combates para eles. Não é assim, ah, o rider está ali para encher o saco. Não. Ele vai fazer você perder combate, vai fazer você perder nave. Então isso tem que ficar atento, que é um diferencial que eu achei muito foda no jogo. O jogo, além disso, ele tem uma produção belíssima. As trilhas funcionam muito bem porque não é só subir na trilha. De acordo com o que você sobe na trilha, você recebe bônus, você recebe ponto de vitória, você ativa o evento, dependendo se você conseguiu prever o evento ali. Às vezes, em alguma ação, você conseguiu ver o evento, deixou preparado. Você realizar aquele evento em determinada hora que não vai te afetar tanto, mas vai atrapalhar os adversários. É interessante. Então você tem que ter muito esse controle. fazer os módulos porque quando você recolhe as suas naves do tabuleiro, você vai ativar os módulos. Então é muito importante você pensar numa árvore ali de módulos que você vai fazer. Tentar usar as luas da melhor forma nos módulos também porque a lua é o que você coleta nos planetas. Então ela é um recurso que você vai ganhar na hora que você coleta e depois também na hora de você ativar os módulos. Então é um jogo assim, que você vai pensar bastante. É um jogo que o tabuleiro dele é grande, você vai andar bastante, se preparar pras nebulosas porque você precisa ir na nebulosa também porque lá tem recursos importantes pra você ganhar também. E, cara, é um jogo pra quem gosta de temática espacial, pra quem gosta de ter uma facção com poderes diferentes e jogar horas, é um prato cheio. Eu gostei muito, deixou uma ótima primeira impressão. A nossa partida teve muito conflito. Porque o tabuleiro é grande, mas ao mesmo tempo não é. Porque tem umas naves que andam muito, tem naves que tem habilidade de você atravessar o mapa. Então você nunca tá seguro assim, entendeu? Jogão. Deixou uma ótima primeira impressão. Tô doido pra chegar aí pela Galáxia pra gente poder jogar mais vezes aqui. Eu joguei somente uma partida. A gente foi uma partida demonstrativa. A gente não chegou nem nos 50 pontos. É por isso que eu tô falando aqui minhas primeiras impressões. Mas, assim, fiquei com muita vontade de jogar de novo. Eu que já joguei o TI, já joguei o Eclipse, tem essa temática parecida, essa ideia parecida. Fiquei bem curioso pra jogar uma partida completa do Andromeda Zed. Ele é bem diferente, então, cabe ele na coleção pra quem tem um Eclipse, pra quem tem um TI. Cabe ele na coleção sim, porque ele funciona de forma diferente. Ele não tem tanto aquela aprimoramento de naves, onde você vai aprimorar cada navezinha sua. Não! Sua nave tá ali, os bônus tá ali. você tem, às vezes, um aprimoramento ou modos que vão melhorar determinada nave, mas nada demais assim. E você tem as trilhas, que é um diferencial que nos outros jogos não tem. Então, achei ele bem diferente com essa ideia dos riders ainda que te incomodam ali o jogo inteiro e tem que fazer você pensar. Eu mesmo, por exemplo, coloquei uma nave aqui, resolvei minha ação, passei. Aí o povo falou, não, Jean, agora esse rider anda pra cá e vai te atacar. Aí, então, isso é uma coisa a mais pra você se pensar. Então, fiquem de olho nesse lançamento da Galapos aí, porque vale a pena. O jogo tem a produção belíssima e muito gostoso de se jogar, tá? A gente ficou ali umas uma hora e meia, duas horas jogando e não viu o tempo passar jogaço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de primeira impressão. Deixa o like, deixa um comentário aí também a gente faz esses videozinhos mais curtos. Esse aqui eu até me delonguei demais, o diretor até me deu uma cobrada. Mas é o Dali, e a gente volta mais aí. Esse aí tá chegando e lá vai ter muito vídeo de primeira impressão. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e estejam ansiosos com Andromedas Edge tanto quanto eu. É o Dali e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto